Oi, gente! Bom dia, na paz do Senhor Jesus! Aqui o Arley falando. Pra quem não me conhece, eu sou proprietário dos lacinhos da Teté. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês a dica desse lindo laço. Olha, dica pra o final do ano, ok? Laço estilo luxo para final de ano, ok? Olha isso, gente! Isso aqui é lonita, viu? Essa, se eu não me engano, é a lonita flocada, se eu não me engano, viu? Biquinho de pato, certo? Olha esse preto, gente! Olha isso daqui, né? A base aqui eu usei, olha, no catavento, um pedaço de lonita. Deu um acabamento muito lindo, espero que vocês gostem. Gente, olha esse aqui, é uma coleção na fita de juta, olha, fiz com a fita de juta sozinha. Com essa lonita aqui, também maravilhosa. Olha que linda, ela tem glitter. E vamos ao passo a passo pra o que a gente vai precisar pra fazer esse laço. Espero que vocês gostem. Gostando, deixe o like, compartilhe com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho pra não perder as notificações. Olha, fita número 9 de gorgurão, 38 milímetros. Para o laço estilo, nós vamos precisar de 4 pedaços com... 30... opa, vem aqui a bichinha, não fuja não. 4 pedaços com 33 centímetros, ok? 4 com 33, já está aqui seladinha, unidas as pontas, tá vendo? Já estão aqui unidas. Para a base, nós vamos precisar de fita número 9 também, ok? Um pedaço com 45 centímetros, certo? Tá aqui. Um pedaço com 45 centímetros para a minha base. Biquinho de pato de 6 centímetros e meio, já está encapadinho aqui. Eu ensino aí no canal já, ok? 6 e meio. Vou estar usando aqui, olha, esse finalizador. Ele tem um plásticozinho, no final a gente vai tirar. E eu já deixei cortado aqui, gente, o meu lacinho de lonita. Tem até algumas inspirações, olha. Depois eu quero fazer um vermelho. Nesse branco agora eu vou estar usando essa lonita aqui, disco. Olha que linda, vai dar um tchan. Eu usei o moldezinho, tá? Esse molde eu adquiri com a Tatiana Rezende. De largura esse molde tem 4 centímetros, ok? E de comprimento aqui ele tem 17 centímetros e meio. Eu usei esse moldezinho, risquei na lonita e cortei. Deixa eu começar já aqui com o lacinho. Nós vamos passar a cola quente aqui. E nós vamos colar, certo? Você é especial Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha, você é alguém no coração de Deus Viu, gente? Colei aqui com a cola quente mesmo. Olha que lindo esse lacinho, gente. Nós vamos usar aqui no meio. Vai ficar maravilhoso. Já tá prontinho ele. Vamos começar... Vamos começar aqui pelo laço estilo, ok? Ó. Ponta com ponta, dobra ao meio. Vou vir aqui. E nós vamos marcar o meio com o alfinete, beleza? Olha, marquei o meio com o alfinete. Certo? O alfinete bem certinho. Olha, alfinete para baixo. Vou trazer essa ponta nessa posição aqui. Chegando aqui, eu posso dar uma marcadinha aqui, ó. Marcando o meio dessa ponta. Tá vendo? Só pra fazer essa marcação. E nós vamos colocar aqui no meio. Olha. Colocamos aqui no meio. Vamos marcar também com um alfinetezinho o meio de todas essas fitas aqui. Beleza, gente? Olha, coloco o alfinete. Viu que tá desfiando? Dá uma seladinha na ponta. Olha, agora vamos virar nessa posição. Tá vendo? O alfinete para cima. E nós vamos trazer esse alfinete de baixo aqui nesse de cima. Olha. Alfinete com alfinete. Certo? E aqui nós podemos colocar um biquinho de pato pra segurar, porque nós já temos... Nós já... Olha aí, gente. Eu enrolando a língua, misericórdia. Já temos a primeira parte do laço estilo pronta pra ser alinhavado. Olha que lindo. E o outro lado vamos fazer da mesma forma. Dobro ao meio, ponta com ponta. Venho aqui no meio, marco com o alfinete. Olha, marquei com o alfinetezinho. Alfinete para baixo. Vamos trazer nessa posição aqui. Chegando aqui no meio, nós vamos dobrar a pontinha pra marcar o meio. Viu? E vamos sobrepor ela aqui em cima. E marcar o meio de todas essas fitas aqui também com um alfinete. Gente, esse laço é uma ótima dica pra o final de ano, viu? Se você não tem lonita, você pode usar o EVA com glitter também, que fica muito lindo. Olha, pega a pontinha aqui. Alfinete com alfinete. E vamos trazer aqui. Certo? E está pronto o nosso laço pra ser alinhavado. Nós temos as duas partes iguais. Viu? Vai ficar assim. E vamos alinhavar aqui, gente, com dez pontinhos, ok? Nós vamos dar dez pontos. Deixa eu pegar aqui a minha linha, minha agulha. Deixa eu dar um nozinho aqui porque eu esqueci. Olha, prontinho. Está aqui minha agulha. Pessoal, vocês vão perdoando, tá? Porque o nosso vídeo é gravado na simplicidade. Às vezes a gente fala umas palavras minha puxada devido ao sotaque, né? Mas vocês vão perdoando as nossas falhas e os vídeos são gravados na simplicidade porque eu gosto de trazer pra vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei. Certo? E espero que vocês gostem. Olha, a parte de cima do laço é essa. Está vendo essa pontinha aqui de baixo? Nós vamos começar aqui pegando todas as pontas, viu? Olha, pegando todas as pontas vamos dar um, dois, tenta dar os pontinhos todos do mesmo tamanho, três, quatro e cinco. Cinco pontos antes dos alfinetes, ok? Cinco pontos. Posso aqui tirar esse bico de pato também? Opa, volte aqui. Com cuidado, segura todas as fitas. Olha, cinco. Agora vamos lá. Seis sete oito nove ó, o décimo ponto eu vou pegar todas as fitas também, viu? Ok? Dez pontos. Olha, gente, vai ficar assim. Os pontinhos vai formar aqui cinco gominhos. Puxo com cuidado. Já puxo ajudando a peça a ser franzida. Olha. Ok? Essa parte aqui, ó, precisa ficar certinha porque é onde a gente vai unir um lado no outro. A gente já vem e ajeita. Gente, fica muito lindo esse laço. Agora, pra nos dar uma certa segurança aqui eu vou voltar com a minha agulha. Olha, eu voltei. Volto com a agulha. Aqui eu sinto segurança, então eu não vou dar o arremate aqui, tá? Mas se vocês quiserem arrematar vocês podem ficar à vontade. Nunca tive problema de fazer assim. Eu gosto de fazer assim. Entendeu? Vou aqui cortar a minha linha. Olha, eu tenho a primeira parte do lacinho alinhavada. Ajeito tudo aqui pra ficar certinho. Essas pontinhas aqui. E vamos alinhavar o outro lado da mesma forma. Deixa eu dar o meu nózinho aqui na minha linha. Gente, é um laço que tem saída, viu? Muita saída. Beleza? Vamos lá dar mais dez pontos aqui, olha. Começando pela parte de cima pegando todas as fitas. Um, dois, três, quatro e cinco. Tiro os alfinetes. Seis. Vamos lá. Seis, sete, oito, nove, dez. Olha. Eu dei aqui dez pontos. Puxo. E vamos aqui novamente franzir a peça com carinho, com cuidado. Ajudando. Toda ajuda aqui na hora do franzir, gente, pra peça sair perfeita, é bem-vinda, viu? Ó. Vou ultrapassar aqui com a minha linha. Vou dar uma puxadinha especial. Né? Gente, branco, viu? Dourado pra esse final de ano é tudo, viu? Muita saída. Prata. Olha, tá pronta aqui. Deixa eu dar um nozinho porque eu vou precisar de fazer a minha base. Vamos lá. Agora a gente vai unir com a cola quente os dois lados do laço. Vamos aplicar a cola quente nessa posição aqui. e vamos unir dessa maneira aqui, tá? E vamos segurar bem até secar. Prontinho, coladinho. Olha, gente, como ele já fica lindo, já fica armadinho. Agora nós vamos fazer a base de catavento. A minha fita aqui de 45 centímetros. Deixa eu chegar pra lá. Olha. Nós vamos pegar, ó, ponta com ponta nessa posição aqui, tá vendo? E nós vamos cruzar. Deixa eu chegar pra lá pra vocês verem certinho. Olha, vamos cruzar nessa posição aqui. Ok? Olha, faço isso. Deixo aqui aproximadamente pra cada lado. Olha. Um dedo e um pouquinho, ok? Aqui, ó. Vou deixar aqui nessas pontinhas. Preste atenção. Deixa eu mostrar pra vocês pra que é mais fácil aqui. Olha, gente. Vou deixar aqui um dedo. Um dedo e pouquinho, tá vendo, ó? Aproximadamente aqui dois centímetros. Vamos dizer assim logo. Certo? Vou me auxiliar aqui com o biquinho de pato. Olha, eu vou colocar o biquinho de pato nessa posição. E outro aqui. Tá pra me auxiliar, tá vendo? E nós vamos dobrar ao meio. Eu vou usar esse lado de cá porque eu gosto. Entendeu? Porque se fosse fita dupla, desse lado de cá dá um efeito mais bonito. Então, dobro ao meio. Dobrei ao meio. E nós vamos selar. Esse aqui, sei lá, nós vamos vincar aqui, olha, vamos fazer uma marcação com a chama azul do isqueiro. Viu? Pra gente passar o alinhavo aqui e ele ficar bem corretinho, bem perfeito. Então, vamos lá. Vamos alinhavar junto, olha, vamos dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontinhos, tenta dar todos do mesmo tamanho, ok? Tira aqui os biquinhos de pato. E agora, dá licença, meu querido. Agora nós vamos franzir. Olha, já vai ajudando a peça também a ser franzida. que no final fica tudo perfeito. Uma, duas, três voltinhas. Arremate simplesinho, gente, olha, de baixo para cima, ok? Posso aqui já cortar essa linha. Todo excesso de linha. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tacar a cola quente aqui na nossa base, olha, nessa posição aqui, ok? E vamos colocar o nosso laço estilo em cima, centralizando no meio da base. Olha, centralizo aqui essa ponta, tá vendo? Esse meio aqui abertinho para dar o efeito que eu quero. Dou aquela segurada legal. Enquanto a gente segura por baixo e seca, vamos aqui fazer o acabamento aqui da nossa pontinha. Olha, vou pegar aqui na ponta, vou cortar nessa posição aqui, olha, arredondando assim, viu? Não é possível, gente, que a minha tesoura tá cegando. Eu deixei ela cair, olha, selar a pontinha para não desfiar, de cada mesma forma. Pego aqui nessa posição e vamos arredondando e vamos selar a pontinha aqui também para não desfiar. Chama azul do isqueiro, gente, chama azul do isqueiro. Olha, biquinho de pato de seis e meio, eu deixo essa pontinha aqui porque depois eu faço o acabamento por baixo. Cola quente. Pessoal, vai lá seguir o nosso Instagram. Como esse laço aqui não tem lado, eu posso colar o bico de pato de qualquer lado aqui. Vai lá seguir o meu Instagram, é lacinhos da Teté Warley. Aguardo vocês lá, vocês vão ser bem-vindos, ok? Olha, dou uma apertadinha. E nós postamos sempre novidades lá, viu? Agora vamos colar o nosso lacinho, gente. Olha, vou tacar a cola quente aqui no meio, deixa eu já dar uma ajeitada aqui no meu laço. Taco cola quente aqui nessa posição, ok? Viu? E nós vamos colocar o nosso lacinho aqui, ó, centralizando também. Beleza? Dou uma apertadinha aqui pra cola pegar lá por baixo. Normal dar amassadinha, gente, mas no final a gente ajeita e fica tudo bonito, viu? Olha. Dou uma leve apertadinha aqui. Beleza? E agora nós vamos para o acabamento. Depois a gente termina de ajeitar ele. fita número 2. Olha, sela pontinha, gente, tem vaca berrando, tem passarinho cantando. Vai sair aí tudo no vídeo, né? Tá atrovejando aqui porque tá chovendo. Vamos lá agora fazer o acabamento do nosso laço. Olha. Vou aplicar aqui por baixo. Aperto. E nós vamos vir fazer o acabamento. Olha. Vou tacar um pouquinho de cola quente aqui. Vamos lá. Olha, já vai ajeitando a peça. Gente, a hora do acabamento vocês já vão ajeitando a pecinha pra que a hora que chegar no final o laço já fique mais fácil de ajeitar. Ele já vai sair bem armadinho, né? Olha. Ajeito a minha base. Tá vendo? Vai abrindo ela. Vou dar uma. Ok. Brasil. Ok. Olha. Chegando aqui, eu vou deixar... Como eu vou colocar um finalizador, eu vou cortar esse tamanho aqui mais ou menos. Você veja o tamanho que você vai precisar, ok? Olha, deixa eu ver aqui. Meu bico de pato tá pra cá. Então, vou pegar aqui o meu finalizador. Vou tirar aqui a película. Olha, eu tiro a película dele. Tiro aqui atrás também, porque esse aqui tem uma película atrás. E vamos aqui fazer isso daqui, olha. Vou pegar essa pontinha, vou passar por cima. Viu? E vou subir com ela aqui. Beleza, Brasil? Essa é a forma que eu faço o meu acabamento com o finalizador. Aqui, vou aplicar cola quente. Olha. Pra o finalizador não ficar dançando pra lá e pra cá. Beleza? olha. Dou uma ajeitadinha aqui. E nós vamos vir aqui embaixo, gente. E vamos fazer o acabamento. Olha, corta a pontinha. selo pra não desfiar. Taco-lhe cola quente aqui também. Viu? E finalizo aqui por baixo. Dou aquela apertadinha básica. Agora, olha. Deixa eu tirar essa colinha aqui. Ergo o biquinho de pato mais uma vez. Vamos fazer um acabamento aqui por baixo. Olha, cola quente no bico de pato. Nele todo. E nós vamos pegar essa pontinha que eu deixei e vamos trazer ela por dentro aqui, ó. Viu? Gente, dá um acabamento perfeito isso daqui. Se você tiver uma caneta aí, que eu não sei cadê a minha, que criou a perna. Vou pegar isso aqui mesmo. Olha, passa aqui por baixo pra fita colar bem. A fita número 2 colar bem no bico de pato e não ter perigo de soltar. Viu? Tem uma colinha quente aqui no biquinho de pato. Eu vou tacar fogo nela pra ela derreter que aí eu tiro ela. Beleza? Gente, agora é questão de ajeitar o laço. Olha isso aqui, gente. O nosso laço tá praticamente pronto, né? Agora, só a questão de ajeitar mesmo e vai ficar tudo ok. A criança da vizinha aqui tá no chororô, gente. Meu Jesus. Eu não sei o que tá acontecendo com esse menino, meu pai. Olha, gente. Vamos ajeitar ele. Você viu que tá tortinho? Você puxa, ajeita e coloca o laço do jeito que você quer. Quem manda, gente, nessa obra aqui somos nós, entendeu? Então, pra ele ficar do jeito que a gente quer, a gente precisa alinhavar certo, entendeu? A gente precisa fazer da maneira correta, mas é isso aqui mesmo, gente. Olha isso, olha esse acabamento. Laço estilo luxo para final de ano. Branco, né? Olha. Depois eu vou aplicar a minha etiqueta aqui, depois eu vou limpar esse finalizador também. Eu vou segurar aqui por cima pra não sujar ele, vou tacar um spray de cabelo aqui pra dar uma engomada nesse laço, né? Pra ele ficar bem armadinho e a durabilidade dele também ser maior, ok? Deixa eu tacar o dedo aqui só pra me dar uma ajeitadinha. Gente, eu sou muito detalhista quanto à questão do... da finalização do laço, do acabamento, entendeu? Eu gosto que o laço fique bem retinho, bem certinho, né? Porque a gente precisa conquistar os nossos clientes e pra isso precisamos ter um acabamento perfeito, né? O acabamento ajuda muito, beleza, gente? Depois eu vou limpar esse finalizador aqui porque eu peguei com o dedo sujo e deu uma manchadinha nele. Gente, é isso aí. Depois eu aplico a minha etiqueta. Está aqui o nosso laço estilo luxo. Espero que vocês gostem, né? Gostando, deixe o like, compartilhe com os amigos, não deixe de apertar o sininho, se inscreva no canal, né? A minha paixão, gente, é esse aqui, olha, e esse aqui de Juta. Ficou maravilhoso, mas esse também ficou um luxo, né? Olha isso, gente, pensa um laço desse aqui à noite. Olha esse preto. É isso aí, gente, laço estilo luxo para final de ano. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fiquem ligadinhos que em breve tem mais passo a passo. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Não esquece de deixar o like, viu? Tchau. Tchau.